Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com a lavadora Electrolux SilentControl com tecnologia JetClean 16kg, LAC17. Bom, não sei se vocês viram os vídeos anterior, eu troquei a placa dela, a placa original dela é essa daqui, eu coloquei a placa da LPR17, aquela placa ali do meio, que é o botão, a gente gira para escolher os programas. Quem não viu, volta lá para ver o vídeo, porque eu expliquei tudo certinho lá, como agora ela está funcionando, fiz algumas alterações no painel, porque a placa é de LPR17. Se fosse da LIAI 17, daria certo, mas eu não achei a da LIAI, eu falei, vai da LPR mesmo. Bom, hoje ela está lavando uma carga de jeans, nível extra é baixo. Eu deixei aqui um jeans como destaque, que eu acabei de usar, eu estava tomando banho, aí eu tirei ele atrás dele. Está bem sujo, ele é um jeans claro, ele não é um short jeans de cor forte, só vai ter ele aí. O resto são todos de cores fortes, só esse que é claro. Ele está bem sujo. Vou utilizar o programa Tira Manchas, nível extra é baixo. Ciclo Silencioso ele virou do que lixa água. E... Para lavar essa carga eu estava utilizando um sabão que eu comprei em uma casa de produtos lá em Urupês, ele não tem marca. O de amassante eu utilizarei o Downy, o azul que é o brisa de verão. Uma tampa e meia. Bom, vou fechar. Eu vou acionar aqui o compreendedor e o parafuso aqui atrás e ela vai começar a lavar. Espera aí gente, eu tenho que arrumar um jeito aqui de travar o parafuso. Um, vamos lá. Gente, sistema de lavagem por implor tem que ser assim, utilizado com pouca água É desse jeito que ele funciona Essa banca eu estou utilizando esse daqui, ele acabou, tem um restinho aqui ainda Vou segurar a garrafa aqui assim um pouquinho para ele escorrer É um sabão bem gostoso, eu gostei de limpar bem as roupas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já entrou no molho Bom, é a primeira vez utilizando A gente está conhecendo o funcionamento junto Como que ela se comporta com essa placa Como que vai ser E assim por diante Vamos ver ela batendo sem turbo E aí Que lava legal também Não é ruim Ó, assim está lavando porque tem pouca água e assim que o implor deve ser utilizado, né Uma lavadora de implor Como a que eu modifiquei ela Agora se comporta assim A gente vai ter que usá-la assim Aqui como o cesto dela é travado, ó Tem essas aletas aqui, tá vendo, ó Essas partes assim, retas Aqui Bom, a roupa ela pega Vai passando aqui, ó De acordo com o que o implor lá embaixo gira E aqui já vai ajudando Se é sujeira Por mais que lá as pás sejam bem grossas Arredondadas, sabe Fica passando assim na roupa Como se estivesse massageando Sabe Tá de bom tamanho A Panasonic Ela lava, né Bonitinha Aqui não O implor ele vai pegar uma roupa E vai fazendo assim na outra, ó Tá vendo Por isso que vira essa passoqueira tudo É assim que funciona Aqui não é uma máquina frontal Que pega a roupa e vai tombando assim Uma em cima da outra Aqui ela vai esfregando Uma em cima da outra Que é praticamente a mesma coisa De uma frontal, né Vou voltar o turbo Mas são uma carga de jeans pesados Bom, eu acho que ela tava se comportando até melhor Que o normal, sabe Não sei, gente Se eu deixo ela lavar com ou sem turbo Bom, tá bom assim também Tá interessante, sabe É que assim dá uma empelotada mais na roupa Assim pra um canto Ou sem Com agitação normal Tava de bom tamanho, sabe Assim tá Vê se tá Vamos deixar Aceitar, né Que já vem um turbo Na programação tiramantes Eu não sou obrigado Se eu quisesse eu poderia tirar Mas vamos deixar Se eu quisesse eu quero Gente, eu vou passar ela pro molho Mas a agitação é normal, eu não vou deixar ela fazer o longo Mas a agitação é normal, eu não vou deixar ela Mas a agitação é normal Mas a agitação é normal, eu vou deixar ela Gente, eu só não uso o programa Pesado Jeans Porque o Pesado Jeans é uma agitação Tipo assim, é boa também Só que ele é um programa, como que a gente pode dizer Desculpa a palavra, muito desgraçado Eu odeio Tanto em qualquer placa Da Electrolux, da linha LAC LPR Por exemplo, ela bate 1 minuto de agitação inicial E faz 5 de molho Ela faz muito molho e pouca agitação No programa Pesado Jeans, sabe? A máquina passa a maior parte do tempo fazendo molho Do que agitação Vamos jogar, por exemplo, ciclo total Ela vai fazer 2 horas de molho E tipo, 40 minutos de agitação Sabe? É muito molho pra pouca agitação Tem que ser um programa que seja equilibrado Sabe? A quantidade de agitação e a quantidade de molho E aí, então, eu tô utilizando tiramões Poderia tá utilizando o normal também Os próximos vídeos que terá dela no canal Eu gravarei E filmarei ela em outros programas também E a gente verá o comportamento Molho Vou deixar ela fazer Tinta, 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 tinta Bom gente, a agitação que vocês verão agora Ela faz toda vez que ela troca de etapa Que ela vai iniciar alguma outra agitação Aqui no caso ela já acabou de lavar essa agitação que eu mostrei pra vocês Ela tá no molho Depois ela começa a fazer uma agitaçãozinha Que depois que ela troca de etapa ela faz isso daí Ou quando ela vai começar uma outra agitação Ou começar a própria agitação Mas depois que ela sai do molho Ela faz essa agitação que é bem curtinha Lembra muito delicado Depois que ela fazer essa agitação Ela já vai começar então a fazer a acomodação da carga drenando a água Essa agitação ela faz quando ela troca de etapa Ou quando ela troca de agitação Quando ela sai do molho Antes dela começar a agitar ela faz isso Então, vamos lá Vamos lá, vamos lá. Bom gente, eu não deixei ela fazer a última etapa com o turbo, eu tirei o turbo, vocês viram né, eu deixei o duplo enxago ativado, que no caso era o ciclo silencioso né, mas o ciclo silencioso ele só funciona com a placa da LAC, ali como ela tá com a placa da LPR, ali virou um duplo enxago. Ó, tá vendo o ímpeler lá embaixo? Ó, as pás dele tá ali, aí só sobrou, eu serrei ele aqui, tá vendo ó, pra deixar bem rente onde vai o parafuso ó. Aí embaixo é o suporte do cesto da LAC, o parafuso da Cunha, aí não tem, não dá pra passar roupa aí, tranquilo. Ó, tá vendo ó, tá vendo ó. Ela vai fazer várias rampas pra acelerar direto, sabe? É igual a placa da LAC 16, na parte da centrifugação é a mesma, também é 630 RPM, não vai mudar, na parte da centrifugação também não vai mudar, ela é enrolada igual a LAC 16, ela demora bastante, sabe, pra centrifugar direto. E aí 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 Estamos conhecendo junto Tá no primeiro enxágue E no programa tirando Bom, o primeiro enxágue foi bem curtinho Vários pessoal que testou a LPR 17 Falou também que o primeiro enxágue dela é muito ruim E aí E aí E realmente eu estou vendo que ele é bem ruim mesmo Ali bateu aproximadamente 2 minutos naquela agitação lenta e começou a drenar Vamos ver se é só no programa tiramanchas Eu sei que o enxágue e o primeiro enxágue ele é bem curtinho mesmo Mas eu não esperei Mas eu não esperava que ele faria essa agitação ruim Sabe, de ruim pra péssima Porque se ela tiver com uma carga maior, ela não consegue Aqui ainda dá pra considerar porque aqui é uma carga pequena, sabe As roupas estão mais em contato lá no fundo Então, ainda até que foi, ela conseguiu descolar a roupa certinha Mas se fosse uma carga já maior, ela não daria conta Eu não gostei Ele tem várias rampas, depois que ela centrifuga direto, tá gente E aí 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 Ó, a agitação pelo menos do segundo enxágue é boa É a mesma agitação da lavagem Você colocar turbo, ela vai enxaguar turbo Sem turbo, vai enxaguar sem turbo O turbo lavagem é igual a que 16 É turbo lavagem e turbo secagem Ela aumenta a agitação e aumenta o tempo de centrifugação final Sem turbo, menos potência e menos tempo de centrifugação final Fazenda isolada Ano Todo es duas Coat Tanto faz as duas vegetações, estão boas. Bom, se bem que se eu deixasse ela fazer o programa Tira Manchas Completo, né, eu acho que assim ia ser turbo. Por exemplo, se eu fizesse, tipo, ia dormir na hora que eu acordasse só pra estender, ou saísse de casa na hora que eu chegasse e estendia, sabe? Ia ser turbo, não ia ficar mudando a agitação assim igual eu tô mudando aqui. Peço indecisão do caramba. Ó o jeans clarinho aqui, tá vendo? Ele tá brotando, ele tá saindo daqui do meio e tá indo pra cá, tá vendo? Tá funcionando que nem um impeler. Esse daqui é o jeans clarinho que tava bem sujo. Esse é o molho amaciante, aquela pausa que ela faz pra pegar o cheiro de amaciante nas roupas. Eu vou deixar ela fazer porque é essencial, eu gosto muito. Fica bem cheirosa a roupa, né? Muito bom. Bom, gente, eu tava lá dentro e acabei perdendo, né, eu ia mostrar um pouco a agitação depois e depois a agitação de acomodação da carga, mas acabei perdendo. Não tem problema. Já mostrei, né, as que ela fez e é isso. Já iniciou a drenagem. Tanta fechada. Tudo certinho, bonitinho. Só deixar. Tanta fechada. 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 Amém. 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 Gente, ela não está com o turbo para centrifugação. Turbo centrifugação é o mesmo botão turbo lavagem. São a unção das duas teclas O ciclo silencioso que virou dupla enxágue A gente pode esquecer, não é mais silencioso Ele é dupla enxágue, ok? A gente pode esquecer, não é mais silencioso O ciclo silencioso Fim de ciclo Ela terminou Eu vou esperar ela destravar a tampa E mostrar pra vocês o resultado do meu shorts claro Bom Ela já tinha destravado, eu não tinha percebido Olha a parte de trás, limpinho Porque ele ainda tá úmido, né? Da centrifugação de todas as máquinas Depois que ele secar, volta A parte da frente também tá limpinha Resultado excelente Era o que eu esperava Ok E é isso, gente Essa foi a carga de calças jeans Até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau